Rapaziada, fala amigos do meu canal, criadores de trem-ca-ferro de todo o Brasil. Tá começando mais uma live do PFO, sou o JH Torcedo de Fibra. Esse canal aqui foi feito pra ajudar todos os criadores de todo o Brasil. Por isso que eu convido você que estiver aí do outro lado, pegar papel, caneta, eu fiz algumas anotações, porque temos que ser bem claro naquilo que vamos ensinar. E sempre com muita responsabilidade. Também quero lembrar pra você que comentou no meu vídeo e ainda não teve seu comentário respondido. Calma, paciência é tudo. É muitos comentários, eu tenho que ler, tenho que examinar. A gente não pode responder de baixo e pronto. A gente tem todo um carinho pra poder estar respondendo todos os criadores. Então eu queria muito que vocês tivessem um pouco de paciência. A gente vai respondendo à medida do possível, beleza? Hoje eu tô com cinco alimentos que vão ajudar a foguear seu trem-ca-ferro. Cinco alimentos que vão ajudar a foguear o seu trem-ca-ferro. Primeiro alimento, banana. Banana ajuda em quê? Qual é o benefício da banana? O que a banana faz? Melhora? É recomendado ou não? Bom, eu gosto de oferecer dois tipos de banana, né? Apesar de ter mais. Banana da terra e a banana prata. O que a banana faz? Qual o benefício? A banana, pessoal, ela ajuda na manutenção da saúde muscular do seu pássaro. Tá entendendo? Questão de musculação, do pássaro não ficar atrofiado, não ter cãibra. Outra coisa, ela ajuda também na questão nervosa, na questão cardíaca do trem-ca-ferro. Já pensou o trem-ca-ferro morrer de susto? Que nem muitas pessoas já me contaram que o trem-ca-ferro morreu de susto. Também é rica em potássio e magnésio. Só vai somar benefício pro seu trem-ca-ferro. Segundo alimento é a maçã. A maçã, ela é antioxidante. Tem vitamina C e ajuda o pássaro a ficar imune. Sem dúvida. Na dieta do meu trem-ca-ferro, eu não posso faltar maçã. Sem dúvida, a maçã ajuda na muda de bico e também ajuda na digestão. Então, outro alimento que ajuda bastante o seu trem-ca-ferro foguear, a uva. Principalmente a uva sem caroço. Você que tá na sua casa aí, que tem costume de oferecer outras coisas. Quando você passar a oferecer a uva sem caroço, pode ser sozinha, pode ser qualquer dia, pode ser na muda, fora da muda. Você vai perceber que o seu trem-ca-ferro, ele aumenta um rendimento a mais. Porque são alimentos preferenciais que dão sentido ao seu pássaro para que ele esteja bem a cada dia. Bom, pessoal, você que não se inscreveu no meu canal ainda, hoje eu tô com cinco alimentos que ajudam a foguear o trem-ca-ferro em qualquer situação. Eu já falei da banana, eu já falei da maçã, eu já falei da uva. Quem é que nunca botou o milho verde pro trem-ca-ferro? Só que não pode ser milho maduro, não. Tem que ser milho verde. Aquele bem novinho, que tá se formando ainda. Esse tem aí vitamina E de sobra pra poder ajudar na reprodução do seu trem-ca-ferro. Você que cria, você que reproduz. É muito importante você ter o milho verde. Porque o milho verde, ele vai ajudar, tá, pessoal, a acrescentar essa vitamina E pra que possa ser mais excelente o seu pássaro e cantar mais. Porque a vitamina E, ela ajuda o passarinho a querer cantar mais, a ter mais vontade. O quinto alimento, pessoal, que esse vídeo aqui eu não quero que seja muito demorado, não. Tá? O quinto alimento é um que quase ninguém usa. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, depois do que vamos falar aqui, sem dúvida, você vai passar a usar o seu trem-ca-ferro. Eu fiz até uma anotação. O mirtilo. Quem é que conhece o mirtilo? É uma excelente fonte antioxidante e ácidos essenciais que ajudam a manter a saúde do sistema nervoso do seu trem-ca-ferro. Além disso, o mirtilo, ele é rico em vitamina C, dá saúde, vitalidade. Então, pra quem tá procurando vigor, pra quem tá procurando imunidade, pra quem tá querendo deixar o pássaro saudável, o mirtilo, ele é um ótimo alimento, fogueia seu trem-ca-ferro e também é rico em vitamina C. Gostou do vídeo? Bem rápido, né? E bem eficiente. Trazendo pra você, todos os dias, informações novas. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, aciona o sininho de notificações, pássaro de fibras origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Valeu.